Uma pessoa com um carro, no ano de 2020, um carro novo, recente aí ó, e um carro caro, digamos assim, mais ou menos no valor de 230 mil. O radiador estragou, deu um problema complicado lá. Aí ele resolve levar numa mecânica, essa mecânica ele já tinha feito um serviço anteriormente lá. Falou, vou lá na mecânica, o serviço ficou bom da outra vez, vou lá de novo. Só que aí, dessa vez ele foi atendido por um outro mecânico. O rapaz parecia ser gente boa, falou, ó, o problema é esse, esse, esse aqui, e eu vou começar a mexer no carro. Isso, no dia 9 de janeiro deste ano. Passam os dias, o mecânico liga pro dono do carro e falou, ó, preciso de mais dinheiro aqui, preciso comprar a peça tal, preciso comprar a peça tal, isso tudo pra consertar um radiador. O cliente falou, beleza, mandou dinheiro pra ele. E aí começa um possível estelionato. Já estamos aqui, ó, no início do mês de março. E até agora, o mecânico não havia devolvido o carro pro rapaz. Nesse meio tempo, o rapaz recebe uma mensagem de um pessoal proprietário de um motel. E eles bem nervosos, falam, ó, você esteve aqui no motel, você não pagou, você deixou essa peça aqui, ó, desse carro aqui, falando que ia devolver o dinheiro, falando que ia pagar, deixou empenhorada essa peça aqui. Ele falou, ó, peraí, peraí, sou casado, eu não vou em motel não, não fui em motel nenhum. Pois é, mas é o seu carro aqui, ó, tá no seu nome, a gente puxou pela placa. Aí ele começou a perceber que tinha coisa muito errada. Ele falou, que peça que ele deixou aí? Pois bem, o mecânico tava rodando, roletando no carro e lá deixou o motor de subir e descer o vidro do carro. Coisa cara. Só que aí, percebendo que tinha algo errado, o dono do carro foi atrás do mecânico, falou, ó, cadê meu carro? E ele enrolando, enrola daqui, enrola dali, o dono do carro foi até a polícia. Quando a polícia foi atrás de descobrir os B.O.s, o negócio tava pesado. Descobriu-se que o tal mecânico, sem vergonha na cara, até aqui suspeito, ele havia deixado não só o motor do vidro do carro, lá no motel, porque não queria pagar a conta. Como também num posto de combustível, ele havia deixado a roda do carro, uma das rodas, nesse estado aí, ó. Como se não bastasse, o carro tava sem o kit multimídia. Negócio bonito lá de rádio, DVD, pá, e põe coisa, aquela coisa toda. O kit multimídia estava nas mãos de um pessoal de um pit dog. O mecânico sem vergonha pagou a conta do pit dog com o kit multimídia de um carro no valor de 230 mil reais o carro. Imagina, haja sanduíche pra encher o buchão dele e da turma dele, pelo jeito, né? O mecânico também atropelou duas pessoas numa moto. Ali na G.O., saída para Aragoiania, perto do residencial Itaipu. Uma delas precisou ser hospitalizada, teve fratura em osso, e a gente passou a procurar qual foi a movimentação desse veículo. Essas pessoas, inclusive, procuraram a mecânica onde o homem trabalha, e ali perceberam que esse golpe pode estar sendo dado em várias vezes. Inclusive, por isso, estão divulgando a imagem desse mecânico. Porque quando o pessoal chegou lá, o dono da mecânica falou, ó, vocês não são os primeiros que aparecem aqui, não. Esse rapaz aí tá dando problema. A polícia vai em cima e consegue prender este homem. Mas ele já está solto. Foi liberado na audiência de custódia mesmo, já tendo passagens aí por roubo de veículo. A polícia quer saber se este mecânico de 24 anos deu mais golpes na praça. Até mesmo pelas peças que estavam na casa dele, a gente acredita que outras pessoas possam ter sido enganadas. Então, a gente trabalha aí com essa hipótese de esterionato envolvendo muitas pessoas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto